Aqui estamos na cidade de Marielle Franco, e eu sempre fui inspirada por seu exemplo, e continuamos a fazer trabalho hoje que é baseado no trabalho que a Marielle fez aqui no Rio de Janeiro. Simplesmente Angela Davis falando que se inspira no trabalho da Marielle, tá? Nem a pouca merda não. Sim, isso é para certeza. E falando sobre Marielle, seis anos depois da sua mãe, nós estamos finalmente perto de um treinamento, né? Eu adorei isso, Elini Midley. Nós estamos finalmente perto de um treinamento, né? O que representa, Angela, esse treinamento, a justiça nesse caso? Como a Marielle representa tanto, né? É, eu não sei certeza que simplesmente bringing a particular indivíduos que foram envolvidos em sua assassinação para a justiça... Eu sei. ...will bring justiça para Marielle, porque eu acho que justiça é um muito maior fenômeno. É não está sobre simplesmente puniçando aqueles que são responsáveis. Justiça significa accomplir a goals que ela tinha para essa cidade, para a favelas, o demilitarização de policiais, o endo de justiça, racismo, encarcelo de tantos pessoas. Eu acho que muito vai ser requerido. Um país, um estado e municípios, onde os valores que ela defendia eram de fato, sejam de fato honrados, vividos, e foi por isso que ela morreu, por combater a milícia, por combater a militarização da polícia, inclusive, que é uma das causas da milícia, não tem como desassociar uma coisa da outra. Excelente entrevista aqui da Aline Midley. Angela Davis estava aqui no Rio. Angela Davis, para quem não conhece, é uma filósofa, ativista, ela foi Pantera Negra, ela é muito famosa nos Estados Unidos, tem muito renome no campo acadêmico e nas lutas sociais por todo o mundo. E aí ela veio para o Rio para participar do Festival LED, uma luz na educação. Por entre tantas outras coisas que ela falou, falou também do PL1904, que equipara o aborto ao crime de homicídio, e ela disse que é necessário ter esperança. Então, teremos esperança, porque a Angela Davis estava pedindo. Em alguns casos, como por exemplo, o próprio caso da Marielle, é difícil ter esperança, porque foram seis anos de engavetamentos e aparelhamentos do Estado, da Polícia Civil, a gente nunca vai saber real quem mandou, o que aconteceu no caso da Marielle. Hoje a gente tem os irmãos Brazão aí, mas é isso, nunca vamos saber a verdade absoluta, porque, enfim. A ativista falou com os jornalistas na quinta-feira, voltando aí a Angela Davis, que foi véspera da participação dela no LED. O LED ocorreu dia 21 e dia 22, sexta e sábado. Ela também comentou um pouco a prisão dos acusados de serem os mandantes da morte, e para ela, como vimos no vídeo, não basta punir os assassinos para alcançar a justiça, mas realizar os sonhos que ela tinha na política como uma forma de manter o seu legado. Em seguida, ela contou que comprou uma placa em um retrato de Marielle Frão, em uma loja ali em Santa Tereza, quando esteve na cidade, antes da pandemia. Bom, só não quer ver o fim do capitalismo quem de fato é capitalista, que deve ter, sei lá, umas mil famílias no mundo só, e quem não conhece a proposta do comunismo, do socialismo, a transição socialista principalmente. Tchau, tchau.